Maninho, cê vai aqui, se cê não tenta, cê não vai conseguir Substancias da minha pp, mas eu só quero evoluir Eu sou underground, mas eu penso em cima Eu sou underground, mas eu penso em cima Que eu não tenho ligado pra o que cê tem falado Nunca tô parado, tô em outro estado Nunca tô parado, tô sempre chapado As distâncias no meu corpo, eu entro em forma astral Eu tô viajando e você desejando o meu mal Eu tô se falando assim, eu meto pra quem pede Passe Passe Tô viajando e você desejando o meu mal Eu tô se falando assim, eu meto pra quem pede Passe